Eu uso três aplicativos que me ajudam muito a criar looks diferentes todos os dias sem precisar comprar aquele tanto de roupa e é uma coisa que vocês me questionam muito, né? Como você faz pra ter essa facilidade de criar looks que mesmo que você repita a peça, ninguém consegue perceber? O primeiro aplicativo que eu uso se chama ColorWell, eu acho que é assim que se fala, é exatamente essa logozinha que tá aparecendo aqui na tela. E aí esse aplicativo é legal porque olha só, quando você abre ele é assim, daí ele traz as possíveis combinações de cores pra você não errar. Vamos supor que você tem uma blusa, sei lá, comenta aqui uma cor de blusa difícil que você não consegue combinar as cores. Eu vou chutar uma blusa azul, vai! Esse azulzão aqui, que nem sei o nome dele, acho que é royal. Daí o aplicativo mostra, por exemplo, qual é a cor complementar à cor azul, que é o amarelo. Tem também a opção das análogas, né? Que são cores análogas que você pode combinar e que vão ficar super legais. Enfim, você vai vendo todas as combinações de cores nas devidas categorias e consegue montar looks incríveis. Vou mostrar um aqui muito legal, que é o rosa. O rosa e o verde, eles são complementares, super legal de usar. E aí você pode ir diminuindo a tonalidade. Por exemplo, você tem um verde, porém não é esse verdão. Daí você vem aqui, ó, diminui pros tonzinhos pastel. Enfim, você muda as tonalidades. Ah, é um verde bandeira, tá vendo? Daí você muda. Ah, é muito legal esse aplicativo e me ajuda muito. Eu sempre faço assim. Pego a peça que eu quero usar, jogo se eu tiver dúvida. Óbvio que com o tempo você vai usando cada vez menos o aplicativo, porque você vai lembrando das combinações. Mas eu pego uma blusa que eu quero usar, jogo a cor aqui e aí já sei qual combinação eu quero fazer. Isso é muito legal. Comenta aqui se você já conhecia esse aplicativo. Se não, já deixa um like pra mim nesse vídeo, que é muito, muito importante. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato. Temos um canal muito maravilhoso, que você precisa fazer parte, porque eu tenho certeza que você vai amar. Aqui a gente fala sobre moda, beleza, empoderamento feminino, lifestyle. É um canal leve, divertido, mas muito real. Então eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou a Letícia Secato, que você já me apresentei. E esse cerrezinho aqui, ó, é a Fridelena. Tá ali, né? De boinha. Uma vida tranquila, sem boletos. Nem parece que amanhã vai me fazer gastar dois mil e cinquenta reais. Quem veio do Instagram já sabe o que eu tô falando. Comenta aqui. Se você entendeu essa piada interna, se não, inclusive vem pro meu Instagram, que ela é muito legal, gente. Sério, é muito legal mesmo. O aplicativo número dois que eu uso, e você vai falar, ah, Letícia, fala sério, é muito óbvio. Porém, talvez não seja tão óbvio assim na sua vida, é o Instagram. Gente, o Instagram é uma fonte de moda. Assim como outros aplicativos, por exemplo, o TikTok é muito um aplicativo que dá pra você se inspirar em moda. Mas eu acho o TikTok trabalhoso, porque até você achar o que você gosta, sabe? Você passa por muitas bobeiras. E no Instagram é tão fácil, porque além de você ver diretamente o que você quer, através do que você segue, você consegue criar suas pastinhas de salvamento. E aí vamos supor, por exemplo, que você segue a Letícia Secato, que no caso sou eu. Cara, você tem uma gama de opções aqui de looks, de inspiração, de peças, de truques, de hacks, de moda, como por exemplo, se você achou a minha blusa bonita, saiba que ela é uma simples blusa de botão, que eu transformei numa outra blusa. Sai o tutorial desse vídeo no meu Instagram amanhã, inclusive. Mas aí o legal que eu quero falar pra vocês é, por exemplo, vamos supor que você amou esse look e esse post meu, que eu tô de vestido branco. Toda terça tem um quadro lá no Instagram que é Alerta Fashion. Eu tava explicando que as cores nesse ano, elas não estão em evidência no sentido de você entrar numa lata de tinta, mas sim em pontos de cor ou no monocromático. Suponhamos que você amou as inspirações desse post e aí você quer salvar. Cara, você pode simplesmente salvar clicando no botãozinho de salvar, ou quando você segura nesse botãozinho, você cria uma pasta, então você pode colocar inspiração de looks, e aí você deixa essa pasta salva ali no cantinho, e na hora que você precisar, você simplesmente vai lá na sua pastinha, salva do Instagram, e consegue se inspirar e construir looks que tenham a ver com você. Às vezes você só gostou da bolsa, ou você gostou do vestido, ou você gostou da dica. Chega na hora de sair, a gente esquece, porque a gente tem um fator tempo que é escasso, né amiga? Tenho certeza que sua rotina é louca, porque a minha também é. E a gente tem muita coisa em comum, senão um algoritmo não me mostraria pra você, sabe? Nada é por acaso. Então eu sei que seu tempo é escasso, então o seu cérebro não vai armazenar tudo, ainda mais que essa rotina louca que você tem, salvar na pastinha do Instagram faz toda diferença. E antes de eu te contar o terceiro e último aplicativo que eu uso, eu quero te contar uma coisa ainda mais legal, que eu tenho uma linha de maquiagem dermacosméticas para mulheres empoderadas, que já são jovens adultas, e elas não querem só passar uma coisa que brilhe. Elas querem um produto de tratamento, então todos os meus produtos são desenvolvidos junto com a Farmestética, que é uma farmácia referência do Brasil de manipulação, e a gente traz formulações riquíssimas em hidratação, rejuvenescimento, tratamento mesmo da pele como um todo. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, inclusive esse gloss perfeito é meu, é Bylet Ciccato, ele se chama Bosse, e é um sucesso, assim, absoluto no Brasil inteiro. O terceiro aplicativo talvez pareça óbvio também, mas muitas pessoas usam, assim, nem um terço do que ele tem a te oferecer, que é o Pinterest ou o Pinterest, da forma que você quiser falar. O Pinterest é uma ferramenta, assim, perfeita para te auxiliar nos looks. E como eu uso o Pinterest? De algumas formas. Primeiro, às vezes eu quero usar uma peça, né? Uma blusa acetinada champanhe. Eu vou lá no Pinterest e escrevo assim, look blusa acetinada. Vai vir um mundo de inspiração com a blusa acetinada, muito parecida com a que eu tenho, com a que você tem, e aí você começa a abrir a mente para possibilidades que você tem dentro do seu armário e que dá para combinar. Esse é um jeito. Outro jeito, vir uma roupa que você gostou, algo que tenha a ver com o seu estilo, né? Tem um vídeo aqui no canal para você identificar qual é o seu estilo e fazer compras inteligentes. Isso faz toda a diferença com o seu dinheirinho, porque ele não é capim, né, amiga? Você sabe disso que a gente fala isso todo dia lá no Instagram. Mas aí você comprou, você gostou de uma peça do Pinterest e quer coisas parecidas, quer encontrar onde ela tem. Você vai na foto que você encontrou, dá um zoom exatamente na peça que a pessoa está usando. Vão aparecer um milhão de possibilidades, um milhão de lojas que vendem. Então, assim, é muito rico. O Pinterest é vida. Uma outra dica que é muito legal também, eu já fiz muito, mas hoje eu não faço tanto mais, porque os aplicativos você vai usar bem no início da sua construção de estilo, né? Depois, com o tempo passando, você consegue usar os aplicativos de uma forma mais rápida e mais escassa também. Você acaba não precisando tanto. Mas você pode pegar alguns looks que você tem, algumas peças que você tem, tirar a foto, criar a sua própria pastinha secreta dentro do Pinterest. Sim, muda a visualização para secreta. Só você vai ter acesso àquela pasta. E aí, quando você clicar na sua foto, na foto que você colocou que tem o seu lookinho, ou a foto do seu look, vão aparecer inúmeras combinações de sugestão embaixo dessa foto. Então, assim, gente, é muito legal. Sério, isso complica muito a vida. Você consegue acessar várias inspirações que pensando sozinha, às vezes, você não ia conseguir chegar naquele lookinho, tá? E assim como no Instagram, no Pinterest, você também consegue criar a sua pastinha, sem ser só com seus looks, mas com os looks inspirações. É só salvar as inspirações que você encontrar por lá, assim como no Instagram. Acredito que é uma coisa que talvez você já faça. Mas talvez essas outras dicas você não conhecia tanto. Me conta aqui se essas dicas foram valiosas. E se vocês quiserem, eu posso trazer mais um monte de dicas que vocês não têm noção. É cada truque que eu uso para montar os meus looks, que assim, não caberia nesse vídeo aqui. Deixa muitos likes, muitos comentários, que eu volto e comento aqui também se tem algum vídeo específico que você queira que eu traga sobre moda ou qualquer outro assunto. No mais, te espero no Instagram. Um beijo. Tchau! Tchau!